Meu amigo, o primeiro narguilha da casa, já está sendo preparado, olha o tanto de gente que está esperando, um narguilhinho, um segundinho, boa mano, só o terceiro então, o terceiro, isso é, não sei, eu trouxe o narguilha, para ajudar, cadê o seu, eu estou montando, eu estou montando do Thiago, fechou, fechou, o Renato é o segundo do seu e eu sou o segundo do meu, ó, coloquei seis carvões já para acender, com essa mão de germes, com essa mãozinha que você está montando aqui, não, 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 mano, olha o tanto de strong mint que a gente tem aqui, Zomo, muito obrigado, meu amigo, olha essa caixinha de carvão, cheia de carvão, meu Deus do céu, fala uma coisa para você, olha o que eu consigo fazer, irmão, ah não, vamos, olha a cagada, ó, 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 Devo, devolve a strong aí, tem que ir do lá, viado, que é o gesto da casa do lago, rapaziada, para quem não sabe, é muito difícil vocês não saberem, porque saiu o vídeo no canal de todo mundo, se liga só, na casa que a gente está, mano, na casa do lago, estamos todo mundo aqui, fazendo nossa primeira refeição, é o vídeo de churrasco do boquinho, nervoso, mano, na moral, eu estou muito empolgado, e eu vou tomar um pouquinho desse querosene aqui, meu amigo, Meu amigo, pode tomar tranquilamente, isto não te deixar louco, apenas fará com que lucidamente fique suave, mano, o Thiago começa a tomar um pouquinho de tequila, o que que acontece? E eu começo a falar em outra língua estrangeira, mano, eu vou montar meu rochazinho aqui, quipotrante, já coloquei a aguinha no narguilha, mano, vou colocar aqui aí sim, na moral, vai ser o primeiro, e o único, Oh, Boquinha, você não viu a minha luta, Ah, eu já tinha colocado, Certo, eu estou vendo mesmo, Mano, na moral, vou colocar o pratinho, colocar essa parte de cima aqui, Ô, Léo, oi, deixa eu te pedir um favor, você faz? Pode ser, você não quer montar uma narguilha para mim? Monto? Porque eu vou ficar aqui na churrasqueira aqui. Claro, patrão, você está fazendo churrasco, olha aqui, não, olha aqui que o Boquinha fez, que carne é essa, Boquinha? Fraldinha na mostarda. Fraldinha na mostarda, pega uma narguilha lá. Chega manteiga, derrete. Eu, mano, monta a narguilha pra você. Tá ali em cima dele, não dá mesmo, não dá naquela medida. Demorou, mano, vamos montar essa narguilha pro Boquinha então, já. Não, eu sou brabo, fala alguma coisa pra você, montar a narguilha aqui, Fih, é comigo mesmo. Que lá, já montei. Mano, peguei aqui o narguilha do Boca. Vê, na moral, Ô, a casa tem um somzão, velho, sério. Rapaziada, montei aqui uma Strongzinha. E agora, meu amigo, Strong Mint, Mano, vou ficar certinho esse iluminio porque o primeiro rosto da casa tem que ser perfeito, tá ligado? Perfeito, perfeito. Olha isso aqui, velho. Que que é isso? Que que é isso? Você viu isso aí que eu vi? É a música. Tem música. Não, acho que não é essa não. Mano, ó a perfeição desse Rocha, rapaziada. Quem tem de narguilha sabe que isso aqui tá mega, mega, hiper esticado. Vou furar agora. Isso aí, parceiro. Mano, Rochinho tá pronto. Como que é? Tá assim ou um pouquinho? Não, não, não. Fala isso aí. Faz aí, faz aí. Escuta a música. Eu já ouvi a música. Vai, 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 vai. Eu vou pra lá em cima pra não pegar hop e hype. As pernas mexem pra caralho. Fica parado. Pior. 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 Esse é o segundo, hein? Por favor, demorou, né? Mano, coloquei o narguilhinho aqui. Gui já montou o outro aqui também. Olha, ó. Coloquei o narro agora, moleque. Dois narguilhas, Gui. Bate, moleque. Aí não tem briga, né? Agora não tem, mano. Ó, ele é seu segundo e ele é meu segundo. Bom, gente, narguilhinho agora acendeu, meu amigo. Mano, da primeira puxadinha, na verdade a primeira gravando, né? Porque eu já tava acendendo. Essa foi a puxada oficial. Puxada oficial, gravada. Aqui na casa nova. Tá perdendo aí? Perdeu? Merguilha! Uhuuu! Boa hora! Oi! Nossa, é o segundo? Ó, já passou umas 5 vezes o narguilhinho, não passou isso aqui ainda? Não, ó. Fumar narguilhinho. Fala a verdade. E não brigar pela mangueira. Não, fumar narguilhinho sempre, sempre brigar pela mangueira com o Renato. Não é fumar narguilhinho. Tá aqui então. Não, mas é mais uma broxada. Só deu um, menino. Só mais uma. É, é oficial. Mas deu uma no bolígio, né? Mas cê deu uns 50 já. O quê? Foi ou não foi? Mão de foda. Léo, eu derrubo esse Roche na hora, viado. Eu acho brigado. Ele taca mesmo, cê sabe. Não, não derruba o Roche não, que o Roche tá nervo. Ó, experimento só pra cê ver. Posso contar uma história aqui? Hã? Uma vez, o Boquinha montou um narguilhinho. Eu vou ser o primeiro. O Boquinha falou, não, eu. O Renato pegou um narguilhinho. Ué? Ué? Renato colocou na beira da piscina e falou assim ó, se eu não fumar primeiro, ninguém fuma. Ué Renato? Não, tem que puxar. Não tem que assoprar. Ah não, deixa eu ver. Liga, liga ela aqui ó. Tem que ligar, tem que ligar. E cê não ligou por quê, cara? Ah, pra saber cê sabia. Aeeeeee. 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 Ligou, né? Tonto. Não, o Renato, cê não fazia o combinado com ele, ele pega o narguilhinho inteiro e joga na piscina. Combinado é combinado, quem perdeu é errado. Sim. O combinado dele é assim ó, cê montou, cê limpou, eu vou primeiro. É desse lado. É, pode ser. Eu acho que assim, o certo é o certo, irmão. E o errado é cobrado. É verdade, mano. Eu vim na vida. O do certo pelo certo, o errado... Olho por olho e roche por roche. É, mano. E o carvão aceso é o segundo da fumaceta. Tá gostoso? Não, 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 não briga não. Você tá fazendo draminha pra cê ficar mais. Não faz draminha? Deixa eu ver então. Eu vou... Não, sai daqui. Não, vou fazer a primeira bolinha, pode? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Duvido. Errou, errou. É, fiz o erro. Tá soprando. Não, por isso que eu tô dentro. Aeeeeee. Acho que foi isso aqui. É a primeira pegada no arguilho. Mão de gerar e morrer. Não, dá uma puxada nesse aqui. Esse aqui, ó, é o outro na arguilha. Vamos ver. Um foi montado no alumínio, rapaziada, ó. Alumínio bonitinho. Top. E esse aqui o Gui montou no caloude, véi. Nossa senhora. O que que foi? O que que foi? O que que foi? O que que foi isso? Cadê o sapo? Ô, sem mancar. Ô, Felipim. Tem um sapo aqui, mano. O que que aconteceu aí? Felipim do céu, viado. Tem um sapo, mano. Você tem um sapo na bunda? Ele não. O que que foi? Foi o Felipim ou foi o seu? Felipim, tá louco? Foi o Renato. Você conhece o Felipim? Esse barulho é do Renato. Pelo rosto, pelo berro, esse... Já deu o tiro. Então... Mano do céu. Eu nem sei o que aconteceu aqui. Meu amigo, vou até... Mano, comenta aí quem você acha que soltou esse berro aí. Pelo amor de Deus, esse berro foi de baixo. Até rasgou aqui a almofada da casa nova, viado. Ó a carne aqui, ó. O que? Tá assando ainda. Ah, desgramar. Já era. Pra não saltar a câmera. Ô, esse Rocha ficou topo, hein, Gui? Nervoso, né, mano? Tchau, mano. Sabe o que é mais bonito ainda nesse Rocha aqui que nós tá montando? O que? Aquela casa de fundo ali. Meu amigo, ó. Ihu! Mano, eu tô feliz, véi. Também tô. Mano, é o primeiro dia ainda, tá ligado? O... O sentimento tá fora da pele. Alô, Zomo. Não, não passa ligação, não. É você que eu quero falar. O Boca de 09. Passa a mangueira. Se saia. Se saia. Passa a mangueira. O que é o Boca de 09? Não sei, viado. Também não sei. Se souber, é Trapa de 09. Eu acho, né? Eu não sei. É Trapa de 09? Eu acho. Nunca ouvi falar isso. Também não. Mano, o Gui montou um Rocha nervoso. Gui. Eu vou mostrar pra você como que faz a manobra do Air Force. Guiado. Ah, meu pai amado. Eu não tenho, foi isso que eu não tenho. Foi abençoado. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Meu pai amado. Olha, esse é um Air Force original, você vai ver agora. É, eu acho que é falso. Achei que ia sair aqui. Você pensou que ia sair pelos furinhos? Não, não, vou tampar aqui. Esses furinhos é só feio. É, Renato. É, Renato. É, Renato. É, Renato. É Authentic Fit. Eu acho que... Mano, o Boquinha montou o Rocha ali perto da churrasqueira. Deixa eu provar. Quem ganhou? O que que tá colocando no seu corpo? Deixa eu ver se Rochinha em Boca... Olha lá. Ah, não. Eu não quero ver assim, não. Eu quero ver se tá gostoso. Eu acabei de chegar, né? Quer dizer um pouquinho? É claro. Deixa eu ver essa carne. Misericórdia. Mano do céu. Oi, tá quase, hein, Boca? Boca, essa linguiçona. Olha o tamanho dela. Eu quero comer ela toda. Saborosa, hein? Saborosa, mano. Não comi não, mas me disseram. Sério? Dá uma pechadinha então. Dá uma puxada. Chãozinho. Vamos ver se tá gostosinho. Montou strong? Mano, o que que você tá achando? Você mancada? Tá meio forte. Não. Não do Rocha. Fumando narguilhinho, do lado da churrasqueira, da casa nova. Tipo, mano, olha essa vibe. Tem vida mais barata. Tem vida mais barata. Tipo assim, olha o outro jeito que o Boquinha tá. Não precisa de mais nada. Não, mais nada. Mais nada. Churrasqueira, narguinho, Jackzinho, amigos, meu amigo. Só casa nova. Perfeito dia, mano. Perfeito. Vai ficar na história. Não, esse dia tá na história, mano. Esse dia já tá na história. Sabe por que a gente costuma gravar, mano? Tudo. Porque, velho, depois a gente rever os vídeos e ver, mano, como que... Mano, a gente é bem suado, velho. Como que a gente vive, como que a gente já viveu, tá ligado? Isso, mano. E, mano, com a câmera ligada, olha, isso você pode ter certeza. Com a câmera ligada ou com a câmera desligada, é do mesmo jeito. É mesmo. Como eles vivem? O que eles comem? Como eles se alimentam? Mano, na moral, é... Chegou aqui, a gente olhou a casa, a gente foi no campo de futebol, a gente foi no lago, a gente foi no mercado, mano, a gente fez várias coisas e o ânimo tá com, mano. A flor da pele. Não, mano, vou nem dormir hoje. Hoje é, mano, hoje é dia de curtir o rolê, de aproveitar essa casa pancada. Sim. E, rapaziada, hoje, nesse mesmo dia, eu vou pular na piscina às 3 horas da manhã, mano. Você é corajoso, hein? Eu acho que esse vídeo até saiu no canal pra vocês, porque eu tô gravando esse primeiro e o vídeo pular na piscina às 3 horas da manhã, eu acho que vai sair primeiro que esse. Então, mano, quem já viu esse vídeo, mano, comenta que você já viu aquele e viu esse, tá ligado? Porque... É uma tradição, casa nova, piscina de madrugada. Isso, mano, eu sempre pulei na piscina às 3 horas da manhã, velho. E tá frio hoje, hein? Hoje tá. Tá frio. Rapaz, já tá agiando. Tá agiando, né? Quer morar aí? Não, obrigado, não gosto. Não gosto, velho. A mãe... A mãe do Renan já cata ele pelos beijos. E é legal que a gente sempre espera ela chegar. É. Aí a hora que ela chega, nós já falou, Renan, fuma aí só vez. Esse dia minha mãe veio ligar chamada de vídeo. Renan, vai lá pegar a mangueira. Aí eu fui lá pegando, ó que seu filho aqui. Mano, pegou o Renan no flagra, velho. Tem mãe que gosta... Ele fuma às vezes só, ele não gosta muito. Tem mãe que não liga e tem mãe que liga. Não sei por quê. Entra também, ó Adriane. Faz a brinca e fazer bolinha. Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu estar aqui falando com você e você não passou essa mangueira. Pode passar. Mano, peguei a boqui... Boquinha do boquinha. Peguei... Peguei a mangueira do boquinha. Ué. Ué. Não, não peguei mangueira do boquinha nada. Não peguei do boquinha. Eu sou mais esquisito ainda. Eu acho... Que que é isso, ô? Caramba. Mas parece que sua mãe deve ser... Peguei o Guaraná. Peguei o Guaraná que tem gelo. Guaraná com gelo. Mano, na moral... Jesus Maria José. Santa Maria dos pingaiados. Minha Nossa Senhora do prego torto. Mano, coxa tudo gelo panado. Olha o chiadão, olha o chiadão. Tô ouvindo só o chiado. Mano... Boca do céu. Boca de zero e meia. Boca de zero e meia. Que Boca de zero e meia? Que que é isso? É o... De um molequinho. Como é que é o nome dele, Renan? É, do... Fala... Se saia. É. Já viu? Massa caralho. O Renan tem que falar isso aí. Não sabe onde ouviu. É. O nome dele é... Pão com pão. Nervoso, Boca. Seu Roche tá excelente. Stronguinha, num fire, né? Primeiro Roche. Essa vai pra Copa. Strong. Strong, strong. Vai pra Copa. Boca. Top o Roche. Top o churras. O dia a gente vai comer. O dia tá começando agora. É, tá começando agora. É, porque quando a gente chegou a gente não fez nada. Agora... Agora tá começando. Agora mano. Agora nesse momento são 8h13. 8h13 aqui ó. Mas em Londrina já é 9h, que é 1h a menos. Sério? Sério. Tem fuso horário aqui? Tem fuso horário. Que louco mano. Tá vendo? Tá vendo o tanto que a gente viajou pra chegar com essa bela casa? Você tá feliz que você vai trabalhar só depois? O Renan tá assim ó. Eu tô na casa 9, né? Vem que eu só vou trabalhar aqui na feira. Guarda-beira, guarda-beira. Guarda-beira. E hoje é que dia? Hoje. Sexta. Cedo ainda. Vixe Maria. Posso dar uma aumentada nessa roda aí? Na do Thiago, na do Thiago. Aumentada ou aumentada? Não, uma entradinha. Só passar aqui no meio. Aumentada ou assentar? Dá uma varada aí. Deixa eu dar uma varada nessa roda. Thiaguinho. Ó. Primeiro Roche. Primeiro Roche da casa. O que? Passa a bola pro Renan. Adriana. Acabou de zoar eu ali. Depois minha mãe vai achar que é verdade. É, mas a gente vai contando mentira. Passa a mangueira aí. Primeiro Roche da casa, Thi. Como você tá se sentindo mano? Tô me sentindo maravilhoso. Maravilhoso, né? Essa casona. Casona, vibe boa. Boa, tudo bem boa. Na moral, agora você, que já veio aqui nessa caja. Tipo, a gente não tem essa vibe. Mas agora ela é sua e é nossa. Eu falei pra vocês que vocês iam adorar velho. Não, é nervosa. Renan, primeira vez nossa aqui mano. Primeira vez. Nós nunca tínhamos ido pra Porto Rico, né? Porto Rico, mais pobre. Não tem medo. Hahahaha. Tope é feliz. Hahahaha. Porto Rico, mais pobre. Dá uma puxadinha desse narguinho. Olha. Não pego não. Mas é que eu pego. Mano, se não tivesse tanto vento. Tanto vento. Taaanto vento. Eu vou fazer uma bolinha aqui. Mas tá meio ventando, tô até com... O aquecedor da piscina? Vai ligar pra lá três horas da manhã? Eu acho que... Não tá funcionando. Não, tá funcionando. Mas não vai dar pra ligar ainda. Isso é solar, né? Dá pra você ver o sol que ela for. Ó. Que solzão tá fazendo. Chega fazendo... Solzão. Tá fazendo neblina. Solzão, pra dar barra. Hahahaha. Já é. Hahahaha. Ô Bruno, dá uma puxada aí. Avalia meu Roche. Vê se tá bom. Mano, deu um amigo... Sorte e azar quando não tá aí. É o dragão? É o primeiro a soltar de nariz da casa. Hahahaha. 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 Por que? Vai sair fumar? Não, vai sair fumar. Hahahaha. Ah, mano. Eu vou... Eu vou dar uma puxadinha aqui, mano. É assim que tiver quase acabando o Roche. Eu volto com vocês. Agora é só isso, mano. Dá uma puxadinha. Tudo mais. Mano, espero que vocês estejam gostando desse vídeo. Morou? Então, até já já. Meu amigo. Seguinte, montamos outro rochinho aqui. Uma rocha aqui é mato. Outro rochinho aqui. É, mano, tá vendo? Acabou esse, monta mais um. Acabou o outro, monta mais outro. É, o Zominho. Cadê o Zominho? Zominho, vem com nós. Mano, vem... Como que é? Vem com nós, Zominho. Casinha de vocês tá liberada. Fala com a gente. Zom, patrocina essa casa aqui, mano. Fala com a gente. Fala com a gente. Fala com a gente. Nossa. Você fica top. Não, nervoso. Mano, dois rochinhos pré-montados. Mano, uma hora pra vocês. Fresquinho, Thiago. Uma delícia. Uma delícia. Rapaziada, mano. Finalizamos aqui a noite com um belo de um rochinho. Bem finalizado, né, Léo? Mano, nervoso, velho. Finalizado. Top. Curti a noite de hoje? Mano, melhor... Curti a noite de hoje, mano. Tô amando essa noite, mano. Cê tá maluco, velho. Cê tá doido, mano. Muito da hora. Cê vem falar louco, seu maior ladrão de rocha tá aqui. É, cê mão de colinha. Cê fica uma colona, cara. Tem colona nessa mão aqui, ó. Tem colona. Mano, na moral... Dá um pescootabo nele. O quê? O quê? Dá um pescootabo nele. Pesco... Já dei. Mano, já dei pescootabo que eu achei ali. Tô triste. Pô, na moral, o Boquinha fez um churrasco e acabou com a gente. O Gui tá doendo. A gente tem que comer muito, mano. O Gui tá deitado, largado. Mas se fazia, tá gostoso. O quê? Se fazia, tá gostoso. A gente não tem quarto. Cê vai dormir até aqui. Eu vou. Rapaziada, a gente acabou de tirar foto da Tamba aqui, velho. Mano, com essa casa incrível. Primeiro host da casa. E, velho, eu vou postar, mano, pra vocês, às três horas da manhã, pulando a piscina. Eu não vou postar três horas da manhã, né? Eu vou pulando a piscina às três horas da manhã. Velho, na moral, eu acho que esse vídeo até saiu no canal. Hã? Falta pouco. Que horas são? 10h50. 10h50? É, rapaziada, mano. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Espero muito que tenham gostado do primeiro host da casa. Daqui a pouco eu vou pular na piscina. Tá gelado. Tá todo mundo. Ó, tá todo mundo com o Gui Pio. Diz o Renato. Vou pular. E cê vai pular comigo? Não. Esse vídeo já até saiu no canal. Esse vídeo já até saiu no canal. É. Rapaziada, na moral, esse vídeo já saiu no canal. Se o Renato não pulou comigo, esse vídeo é antes. Cê cobra ele, mano. Volta no vídeo. Volta no vídeo e marca o tempo. Isso, isso. É, vou pular que dá sorte. Isso. Léo pula. Não, você comigo. Toda casa nova e o Léo pula. É, toda casa nova e o Renato pula na piscina. Sai fora daí, fi. Mano, não esqueça. Me complique. Eu vou deixar esse vídeo por aqui, mano. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, mano, deixe muito seu like. Se inscreva no canal, se você não pode se inscrever, mano. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.